Novos enfrentamentos em regiões do norte e do sul do Peru foram registrados neste fim de semana em meio a novas manifestações em Lima contra a presidente Dina Boloarte. As manifestações não dão trégua, apesar das 45 mortes registradas desde o início da onda de protestos em dezembro. Os choques se concentraram nas regiões de La Libertá, Arequipa e Puno, com bloqueios de estradas e confrontos. Os manifestantes atiravam pedras com estilingues e a polícia respondia com gás lacrimogênio. Na capital do país, Lima, milhares de manifestantes fizeram uma marcha na sexta-feira, chamando a presidente de assassina. Os distúrbios começaram em dezembro, depois da destituição e detenção do presidente de esquerda e de origem indígena Pedro Castilho. Ele foi acusado de tentar um golpe de Estado ao querer dissolver o Congresso controlado pela direita, que estava a ponto de destituí-lo do poder por suspeita de corrupção.